O vereador doutor Helio Ajeca entregou votos de congratulações ao SAMU de Marília pelos serviços de urgência e emergência realizados em nosso município. A entrega dos votos foi realizada na sede do SAMU e contou com a presença de profissionais do corpo clínico de atendimento. O vereador destacou o projeto de lei de sua autoria que visa a inclusão do dia do profissional socorrista como data comemorativa no calendário oficial do município. O projeto de lei de nossa autoria, 613 de 2021, institui exatamente no nosso calendário municipal a comemoração do dia do socorrista. Fica instituído dia 11 de julho, essa é a data para a gente ser lembrado exatamente por grandes heróis nossos que passaram por esse momento agora de pandemia cuidando de todos nós, transportando, dando toda atenção e salvamento a todos. Então, nada melhor do reconhecimento nosso de prestar essas honras, essas congratulações a todos esses que trabalham aqui no SAMU prestando esse atendimento. Só tem uma gratidão e uma pequena forma da gente fazer isso é trazendo essa homenagem, essa congratulação a todos os funcionários aqui, a todos os profissionais da saúde, a todos que atendem aqui, motoristas, telefonistas, recepcionistas, a todos que têm trabalhado no projeto nesse SAMU. Só fica a nossa gratidão, a população fica realmente agradecida a todos vocês do SAMU. O médico Lourenço de Almeida, Sene, falou em nome dos homenageados e agradeceu a Câmara pela iniciativa. Ele destacou a importância do reconhecimento do trabalho realizado. Eu queria primeiramente agradecer a todos os vereadores em nome do vereador Ajeca. Eu agradeço muito a toda a Câmara, ao prefeito pela oportunidade que nos tem dado e ao vereador Hélio por ter feito esse ato de reconhecimento a toda a equipe do SAMU. Sei que a nossa situação é bastante difícil, o que a gente tem enfrentado com essa pandemia, mas a gente tem conseguido controlar e em termos de atendimento, dar o nosso melhor dentro do que a gente pode fazer com esse chamado inimigo invisível que o vereador bem nos descreveu. E essa homenagem nada mais é para toda a equipe do SAMU do que um reconhecimento muito importante, porque no serviço médico e principalmente no serviço de urgência, a gente tem uma carência de agradecimentos e de reconhecimento do que nós fazemos pela população. Legenda Adriana Zanotto